Sou Mariana Fabrício, fisioterapeuta da Clínica Fio. E hoje eu vim mostrar para vocês um dos recursos muito utilizados na fisioterapia pós-operatória de cirurgia plástica. Esse é o tape. Ele é uma fita adesiva que é colocada sobre a pele da paciente. A composição é 100% de algodão, termo adesiva, resistente à água, que tem uma duração em torno de 5 a 7 dias. Dependendo do local e do objetivo, nós podemos utilizar as diversas formas de aplicação. Um dos principais objetivos no pós-operatório de cirurgia plástica é diminuir o edema, diminuir e evitar o aparecimento das equimoses, que são aqueles roxinhos que são incômodos e doloridos durante o pós-operatório, e diminuir a dor do paciente, facilitando a sua recuperação, a sua reabilitação e trazendo você de volta à sua rotina diária. Então venha fazer uma avaliação com a gente!